lotado gente, estou aqui ó, filmando esse ator, isso aqui é do bloco da cerejeira aqui também ó, tá vendo, vou mostrar para você como é bonita, e aqui está lotado gente, lotado, 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 mostrando um tratorzinho da hora, olha que bonito trator, os caras estão trabalhando, olha lá, da hora o trator novinho, trator da hora, da hora o tratorzinho, os caras estão trabalhando, mexendo com terra, olha, carregando coisa, da hora esse tratorzinho, hein, da hora um tratorzinho desse para trabalhar não sei quem, olha com as terras aí, estão trabalhando aqui, estão até emocionando ali, olha que bonitinho, da hora, da horinha, pessoal, está até emocionando agora, aí ó, aqui é as amizadas do bosque da cerejeira aqui ó, o bacon da cerejeira aqui ó, né, o que é, Está tudo verde. o pessoal tá mexendo aqui também ó, com aquele trator que eu mostrei para vocês aqui ó, estão mexendo aqui também, tá, tá todo mundo almoçando nessa hora aqui no bosque da cerejeira todo mundo almoçando, os trabalhador estão instalando água também, aí ó, acho que ficou mal instalado hein, tá vazando, aí ficou mal instalado hein, é a venda rosca que deu problema aí, viu, exatamente, aí tem até os baldes aqui que estão trabalhando, vocês estão molhando, deixa eu olhar aqui como que tá escrito aqui, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui estou mexendo Estou mexendo aqui também Estou mexendo em tudo Bem 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 aqui Deixa eu ver Estou arrumando Deixa eu ver que abre essa aqui Olha a terra aí Estou mexendo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Está lindo aqui, hein? Olha que lindo Muito lindo, hein? Está muito lindo aqui, hein? Olha que lindo Tudo laranja, hein? Tudo laranja, hein? Tudo laranja, não Tudo rosa Desculpa aí Dota o like Inscreva no canal E que já aconteceu hoje Tchau